Esta noite eu quero beber Quero afogar a minha paixão Eu perdi a mulher que eu amava Deu a outro o seu coração Sem pensar eu saí pelo mundo Sem saber o que vou fazer Já perdi a mulher dos meus sonhos Pouco importa matar ou morrer O amor para uns é brinquedo Para mim verdadeiro demais Só saudades ficou em minha alma Amargura, tristezas e ar Já estou desprezado por ela São surpresas que a vida nos traz Se vivermos em dois Já é triste Mas sem ela é triste demais Amargura, tristezas e ar Amargura, tristezas e ar Amargura, tristezas e ar